Eu ouvia as músicas e sentia tipo um arrepio. Via os movimentos e eu tentava imitar tudo. Não teve jeito. Me apaixonei pela ginástica. Me encantava com o que elas faziam. E eu queria chegar lá. Foi quando eu conheci a minha professora. E ainda criança, ela me abraçou. E até hoje ela me inspira. Com ela aprendi muito além do esporte. Aprendi uma nova visão de mundo. E foi aí que tive certeza. Nós mulheres podemos ocupar todos os lugares. Quando temos outra mulher nos abraçando, tudo é possível. Eu sou feita de inspiração. E hoje eu quero inspirar outras meninas a chegarem cada vez mais longe. Tchau!